Doutor Pressão, o Trator da Brigadeira No corpo suado, com clima quente O ar gelando no quase ferrado Ai, ai, ai Tu pedindo bota Eu te dando toma Solta pão nervoso na rapada Malvatona Tu pedindo bota Eu te dando toma Solta pão nervoso na rapada Malvatona Então toma, toma Toma, toma Malvatona, toma Toma, toma Toma, malvatona Toma, toma Toma, malvatona Tu pedindo bota Eu te dando solta Tenho que te confessar Eu não te tiro da minha cabeça Tô querendo relembrar Aquele love que a gente fez sexta Foi corpo no corpo suado Abo safado O clima quente no quase ferrado Ai, ai, ai Foi corpo no corpo suado O clima quente O ar gelando no quase ferrado Ai, ai, ai Tu pedindo bota Eu te dando toma Solta pão nervoso na rapada Malvatona Malvatona Tu pedindo bota Eu te dando toma Solta pão nervoso na rapada Malvatona Vai Então toma, toma Toma, toma Toma, malvatona Toma, toma Toma, toma Toma, malvatona Toma, toma Toma, malvatona Tu pedindo bota E eu te dando solta Toma, toma 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 E eu te dando solta Toma, toma 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 Pode saber que eu busco Sabe que o pai é mó breque, mó chave, todo tatuado De lupa na face, passei chave, ano de nove Ela jogou na minha cara, vou pegar sem dó Pega sua amiga, depois pego tu Pega sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, agora fica no preju Pega sua amiga, depois pego tu Pega sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, vai Oi, senta, por cima do pai, vai Senta com pressão, vem, fica gostosinho Chama o meu fogo malvadão, vai Limba do pai, vem Senta com pressão, vem, fica gostosinho Chama o teu fogo malvadão Ela brincou com meu coração Fez eu viver um jogo de ilusão Agora eu não quero saber mais não Chuta o bode, ó sua amiga, busco Sabe que o pai é mó breque, mó chave, todo tatuado De lupa na face, passei chave, ano de nove Ela jogou na minha cara, vou pegar sem dó Pega sua amiga, depois pego tu Pega sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, agora fica no preju Pega sua amiga, depois pego tu Pega sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, vai E se senta Por cima do pai, vai Senta com pressão, vem Senta gostosinho Chama o meu fogo malvadão, vai Senta com pressão, vem Por cima do pai, vai Fica gostosinho Chama o teu fogo malvadão 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 Vou te levar pra mim Vou esquecer que você Forou três anos lá no cabaré Hoje eu tô no corte de cana E você convéi da lancha Ele te banca Paga o cabelo, a tatuagem, a maquiagem E você só dá vontade de fazer bem gostosinho O seu vozinho Deixa o véio Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim Só botada violenta do novinho Deixa o véio Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim Só botada violenta do novinho Deixa o véio Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim Só botada violenta do novinho Vou te levar pra mim Vou esquecer que você Forou três anos lá no cabaré Hoje eu tô no corte de cana E você convéi da lancha Ele te banca Paga o cabelo, a tatuagem, a maquiagem E você só dá vontade de fazer bem gostosinho O seu vozinho Deixa o véio Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim Só botada violenta do novinho Deixa o véio Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim Só botada violenta do novinho Deixa o véio Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim Só botada violenta do novinho Deixa o véio Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim Só botada violenta do novinho Vai nesse balanço, vem no movimento Vai nesse balanço Vai, vai, vai É o trator da bregadeira Ele figura que é madeira Todo pressão Se liga aí, ó Pois se quiser rouca pra nós Vai ter que ter avião só Come caviar, tem coche de coleção O peão de ladrão Com as gata do caixa O tirão de bunda dentro da hidromassagem Nós tem a versatilidade Nós agimos sempre pelo certo posturado e traste Pois se leva uma com nós sozinhos se estrepa Nós segue a frase que quem fecha, fecha Quem não fecha entra na flecha Hoje a gente na quebrada Vamos fazer um peão Busca a melhor garrafa, bebê A traga dentro do davão Se o rumo é leste ou oeste Nós sabe de ponta a ponta Rodando a capital no dia a dia Na responsa Sempre na disciplina Fogado é só mais calça Nós sabe da saída E qualquer lugar tá quebrado Avisa que quem tá é nóis Pois se quiser ronca pra nós vai ter que ter avião só Come caviar, tem coche de coleção O peão de ladrão Com as gata do caixa O tirão de bunda dentro da hidromassagem Nós tem a versatilidade Nós agimos sempre pelo certo posturado e traste Pois se leva uma com nós sozinhos se estrepa Nós cega a frase que quem fecha fecha Quem não fecha entra na flecha Hoje a gente na quebrada Vamos fazer um peão Busca a melhor garrafa, bebê A traga dentro do davão Se o rumo é leste ou oeste Nós sabe de ponta a ponta Rodando a capital no dia a dia Na responsa Sempre na disciplina Fogado é só mais calça Nós sabe da saída E qualquer lugar tá quebrado Avisa que quem tá é nóis Tá mais gata quer colar com nóis É um moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E folga pela city Avisa que quem tá é nóis Tá mais gata quer colar com nóis É um moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E folga pela city Vai balançando, balançando, vai Tá gostosinho, ó, vai É que eu não sei falar de amor Eu só falo pra te enganar Te arrasto pro escurinho E faço você gamar Plena safadeza Olha o que rolou Tu me chama de malvadinho Pera aí, pô Me chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Fudendo escurinho Ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Me pega de quatro E vem no jeitinho Depende ao lugar do bigodinho fininho Assim tu me fez vazar, baby Tu me fez vazar, baby Na hora da foda Ela fica louca E tá me falando assim Vai malvadinho Vai malvadinho Ou joga essa rapa pra mim Vai malvadinho Vai malvadinho Ou joga essa rapa pra mim Vai malvadinho Vai malvadinho É que eu não sei falar de amor Eu só falo pra te enganar Te arrasto pro escurinho E faço você gamar Plena safadeza Olha o que rolou Tu me chama de malvadinho Pera aí, pô Me chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Fudendo escurinho Ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Me pega de quatro E vem no jeitinho Depende ao lugar do bigodinho fininho Assim tu me fez vazar, baby Tu me fez vazar, baby Na hora da foda Ela fica louca E tá me falando assim Vai malvadinho Vai malvadinho Ou joga essa rapa pra mim Vai malvadinho Vai malvadinho Ou joga essa rapa pra mim Alô cientista Sonha acessórios Alô Betinho CDs Parceiro cristiano Arte reveste Tudo é chão É pra bater no paredão Então vai Então vai Não se apaixonar Não se apaixonar Não vou ter essa fara de quatro E a putaria começou Aí tu percebeu que o todo é o terror Não perdi, me apaixonei na sua putada Na minha exata, baby É só uma citada Desse jeito que tu me fez Desse jeito que tu me fez Já tu camada Só tu casão rolando até de madrugada Alô J.A. Alô J.A. Gravações Black CDs Eu me apaixonei na sua putada Alô Tiago Downloades Alô Tiago Mix DJ VH Alô J.A. Tone Opa Alô J.A. Alô J.A. Alô J.A. Alô J.A. Alô J.A.